A Polícia Técnico-Científica fez perícia lá no local onde a rampa desabou. A Jaque tem detalhes, Jaque. Pois é, viu Branquinho, agora à tarde aconteceu uma perícia no estado de Serra Dourada, dois peritos foram até o local. O pessoal da... Desculpa. O pessoal da engenharia da Polícia Científica esteve no local e nós falamos com o perito Luiz Henrique Pereira da Costa, que é perito criminal, ele esteve no local, ele vai falar mais sobre esse trabalho minucioso que foi feito nessa tarde. Nesse primeiro momento a equipe pericial faz um levantamento da estrutura colapsada na região, faz o levantamento de material, das dimensões, né? E posteriormente vai ser feita uma análise, um comparativo com os projetos, com o manual de montagem. A gente leva tudo que a gente recolheu, todos os vestígios para a análise interna da sessão e a gente trabalha como se fosse um revazimento de projeto, para verificar mesmo se a estrutura era condizente com a aplicação dela. Que é um trabalho minucioso que, assim que a equipe tiver os dados certinhos, a gente vai conseguir, então em breve, ter a resposta e ver se a gente consegue determinar a causa. Eles analisaram tudo, né? Eles recolheram algumas peças, levaram para análise, para entender o que foi que falhou, né? Pode ser que tenha sido um erro ali de cálculo na hora da montagem, pode ser o peso, tudo isso vai ser analisado. Então, foi um trabalho minucioso nessa tarde. Não está prevista outra perícia até o momento, mas pode ser que o pessoal da engenharia sinta essa necessidade de uma nova perícia e aí sim será avisado posteriormente. Mas até o momento não tem outra perícia. Essa aí foi então aquela mais importante, já que o palco está montado, as coisas estão montadas, né? Ainda a estrutura está lá para verificar o que de fato aconteceu. Isso ainda vai dar muito a coisa para a gente falar ainda, porque tem pessoas feridas, tem agora uma questão também, Branquinho, cadê os artistas, né? Que na hora de vir com o show aqui, vieram todo mundo, ganharam a graninha, mas ninguém ainda se disponibilizou a ajudar essas vítimas. A perícia está atrás de saber o que exatamente aconteceu, mas uma coisa é fato que a gente sabe, né, Branquinho? Tem gente ferida e gente precisando de atenção nesse momento. Se Deus quiser, eu estou muito abalado com essa história, inclusive, por conta dessas meninas, uma menina que está no estado lá crítico, a gente sabe aqui, não chegou a informação, essa outra moça, Letícia, que está com a lesão na coluna. Você está vendo imagens aí da hora ali do resgate? Eu queria ver se tivesse aí a imagem da estrutura pessoal. Olha lá, a pessoa se ajudando ali, da estrutura que fica ali armada num ponto muito próximo à quina da arquibancada. E eu não sou engenheiro, não sei, mas algo que é utilizado por pessoas, ele vai balançando ali, né? Olha lá, olha lá, essa imagem aí, ó. Trava aí, Dudu, trava aí, trava aí, trava aí, trava, por favor. Olha só, voltou, volta um pouquinho lá. Era ali. Então, eu não sou engenheiro, não sou ninguém para fazer juízo de valor, mas a estrutura ainda está lá, né? Ainda bem que ainda está lá, portanto, o pessoal da Polícia Científica pode fazer todas as análises que eles quiserem. E aí, se teve responsáveis aí de maneira cuposa, né, da maneira que for, que respondam. Agora fica aqui a nossa oração para essas pessoas que estão internadas, para essas vítimas que elas se recuperam. Jaque, quer falar comigo, Jaque? Porque algumas pessoas falam, ah, mas também estava no show, se estivesse na igreja. Gente, acidentes acontecem em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, ao invés de julgá-las, joga aquela oração maravilhosa, né, Branquinho, para salvar aquela energia positiva, porque acidentes acontecem a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Com certeza, eu queria estar lá, inclusive, eu quase fui, porque eu queria ir no show do Racionais, eu sou fã do Racionais, eu quase fui, né, é o que a gente fala, né? Inclusive, eu trouxe a informação aqui, junto com a Jaqueline Mendonça, que estava com a major do Corpo de Bombeiros, para quem está chegando agora, a major do Corpo de Bombeiros nos trouxe a informação de que do, vamos falar o nome, né, do Vila Mix, que foi a mesma estrutura, no domingo anterior, para o Rap Mix, que foi a mesma estrutura, no domingo agora, ontem, teve uma revistoria, teve uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros, então, né, agora a gente vai saber o que aconteceu.